A paz do Senhor a você, minha querida irmã, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã hoje. E como é bom estarmos juntas nesse momento para meditarmos um pouco da Palavra do Senhor. E existem momentos em nossas vidas que nos fazem refletir mais profundamente enquanto é maravilhoso servirmos a Deus, nele crer e confiar. E minha irmã querida, na Bíblia está registrado que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio A sua verdade é escudo e broquel Não temerás os terrores da noite e nem a seta que voe de dia Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Está registrado no Salmo 91, os versos de 1 a 8 Minha querida, o descansar à sombra do Todo-Poderoso É para os que habitam Não os que passam de vez em quando, visitam Os que habitam, moram, vivem no esconderijo do Altíssimo Ou seja, estão constantemente na presença de Deus Buscando comunhão, santificação Fazendo a vontade dele Reconhecendo a sua grandeza, soberania e majestade Assim, o tão lido Salmo 91 Deixa de ser apenas uma boa leitura E passa a ser uma experiência de vida Só quando nós conhecemos a palavra de Deus Podemos realmente entender o quão grande e imensurável É o seu amor por nós Sendo assim, podemos absolutamente repousar e descansar Nos braços do nosso Pai Celestial Pois sabendo que até os cabelos da vossa cabeça Estão todos contados Isso está registrado em Lucas capítulo 12 e o versículo 7 Todos os cabelos da vossa cabeça Contados Todos Tudo ele conhece a seu respeito Quando realmente nos refugiamos no Senhor Podemos esperar pelo cuidado Pelo amor e pela paz que só ele pode dar Minha amada Você pode dizer como salmista Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza O seu Deus em quem você confia Então, minha amada irmã Boas notícias da parte do Senhor estão preparadas para a sua vida Confie Descanse Habite No esconderijo do Altíssimo E prepare-se Boas novas do Senhor Virão para a sua vida Estes dias Que Deus abençoe sua vida Que Deus alegre o seu coração E te fortaleça sempre Em nome de Jesus Minhas queridas O nosso número de WhatsApp está aqui na tela 11 995693720 Aguardo suas mensagens E podemos orar juntas Que Deus abençoe a sua semana Em nome de Jesus